No segundo bloco do programa Seus Direitos na TV Estadão, o professor da FGV Direito Rio, Fábio Lopes Soares, vai analisar outros casos de leitores. A leitora Maria Luísa Meira diz que comprou um lava-louça da marca Electrolux em 20 de março, que parou de funcionar semanas depois. O técnico constatou o problema, agendou a data do serviço, mas não apareceu. Ele agendou mais duas vezes e não apareceu. Ela pediu, então, a troca por um produto novo. E ficou acertado que seria feito no início de julho, mas sem a nota fiscal, só com um recibo de troca. Nisso, ela reclama que ela ficou 70 dias sem a máquina e ela acha muito estranho essa história de ficar sem a nota fiscal. Isso está certo? O que ela pode dizer? Olha, não só não está certo, como tem uma série de abusividades. Em primeiro momento, quando você compra uma Electrolux ou qualquer máquina de lavar, você compra para que ela funcione. Parece primária essa afirmação. Porém, o fato dela não funcionar, você já passa a ter um direito, que é o direito de reclamar sobre um defeito aparente que ela apresenta. Nesse momento, então, você deve reclamar. Você tem 90 dias, que é uma garantia legal para bens duráveis, e tem ainda a garantia contratual. Se você reclamar para o fabricante, o fabricante tem 30 dias para fazer a manutenção. Se ele não fizer a manutenção, passa a correr um direito a você de escolher a troca do bem, o abatimento, a devolução do dinheiro atualizado. O fato aí é que, primeiro, não foi feita a devolução do bem, não foi dado a ela o direito de escolha, depois de ela ter reclamado. Só por isso, ela já poderia pedir a devolução do direito, se fosse a vontade dela, para escolher uma outra máquina de lavar de um outro fabricante. E, além disso, ela teve um prejuízo. Um prejuízo de ficar 70 dias sem usar a máquina. Deve ter tido custos para isso. Então, ela pode, além de exigir o direito de ter a devolução, o abatimento, a troca do bem, a escolha dela e não do fornecedor, ela também pode ingressar com uma ação e exigir pedindo uma indenização por reparação de danos patrimoniais. Eventualmente, ela pode ter tido outros tipos de prejuízos que ela deve listar e apresentar. Então, a Electrolux está em abusividade, cometeu um erro duas vezes, e eu espero que o final dessa história seja, no mínimo, se for da vontade do consumidor, a devolução de uma máquina correta. Uma máquina funcionando com o devido termo, a nota fiscal adequada para aquele bem, para poder gerar, então, a garantia contínua do momento em que for entregue a máquina nova. E, assim, quando o consumidor decide que quer o dinheiro de volta ou quer a máquina outra máquina, em quanto tempo o fornecedor tem que cumprir? Imediatamente. Não tem prazo. Uma vez que passou os 30 dias que é direito do fornecedor para a manutenção, o equilíbrio dessa relação, se ele não cumprir isso, passa a ter o direito o consumidor. O fornecedor perdeu a sua oportunidade de, nesta relação, se harmonizar. Então, ele pediu hoje, eu quero devolver, não quero mais isso. Imediatamente, ele deve, então, recolher aquela máquina quebrada, se já não fez, e devolver o dinheiro a ele. E se o fornecedor não fizer isso? Somente em juízo. Ela pode reclamar no PROCON, pode reclamar, eventualmente, numa ouvidoria, se houver, tem um poder importante de solução e de mediação. Só que, infelizmente, nesses casos, eu só costumo ver a solução gerosa ingressando com uma ação judicial. Nesse caso, no Juizado Especial Cível, por ser um processo mais rápido. E o leitor Alexandre Vineyard reclama de cobranças indevidas feitas pela Claro. Ele conta que contratou um pacote internacional da operadora e, quando retornou, tinham várias cobranças à parte desse pacote que deveriam estar incluídos. Depois, chegou uma carta informando que o nome dele seria enviado ao Serasa por falta de pagamento. Ele contestou várias vezes a cobrança e pediu a conta detalhada e ali nunca recebeu essa conta detalhada. Depois, a Claro respondeu que ele vai ter crédito no próximo mês. Como o leitor deve agir para garantir os direitos dele, neste caso? Juizão, um pouco semelhante ao primeiro bloco, onde nós falamos um pouco dessas questões de teleconsul. Olha o problema grave. Primeiro, ele não contratou o pacote de dados. Isso é abusivo, isso é uma venda sem a solicitação dele. Isso faz parte de direitos básicos do consumidor. Isso é uma prática abusiva. Segundo, estou incluindo o nome dele no SCPC Serasa por uma coisa que ele não contratou e que ele não deu fato ao gerador. Essa inclusão também é abusiva e gera um problema muito sério. O que ele deve fazer aqui? Reclamar também na Anatel e, se houver a inclusão, mais do que nunca, exigir uma reparação de dano, porque isso vai gerar certamente um prejuízo à imagem e um prejuízo a ele. Ele não pode aceitar esse tipo de condição facilmente. É uma abusividade total da Operadora Claro. E ele tem que fazer isso por escrito ou como ele deve fazer? Ele deve fazer isso. Primeiro, pode fazer por telefone, fazendo o registro de estar anotando o protocolo e, posteriormente, formalizando isso à Anatel e ao Juizado Especial Cível, se for o caso. Se você tem alguma dúvida ou sugestão sobre consumo, envia um e-mail para consumidor.estado.estadão.com Até a próxima!